E hoje eu tenho o prazer de iniciar o programa com o Dr. Celso Biagi, médico cardiologista aqui de Arassatuba. Boa tarde, Dr. Celso. Boa tarde, obrigado pelo convite, Marito. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A primeira de muitas vezes, ok? Fiquei muito feliz em saber que o senhor conhece muitos médicos que já participam do programa há muitos anos. Obrigado. Bom, a gente sempre está falando, todos os anos quando começa essa época de frio, inverno, dos perigos para o coração. Já se sabe, não é mito ou verdade, é verdade que no inverno acontece mais infarto, Dr. Celso. E por quê? É verdade. Vamos fazer um parente aí. O inverno é saudável, mas para quedas muito à brusca, na nossa região é 30 graus a média. Quando cai para 20, não tem problema, mas cai de 30 para 10 na madrugada, por exemplo, e se mantém por uma semana, nós não estamos adaptados. Principalmente quando eu falo nós, é o idoso, é o cardiopata, é o hipertenso, é o diabético, é o insuficiência vascular periférica. Então, ele não está adaptado. E a maioria, voltando, o idoso, o cardiopata, não se agasalha, vai querer andar de madrugada, que ele vazia isso no verão. Não pode e não toma o remédio na hora certa, na quantidade certa. E esses são os principais fatores. Agora, explica um pouquinho para a gente, Dr., o que é o infarto e como as pessoas podem identificar que a pessoa que está ao seu lado está infartando. Tem que ter um gatilho, ou é um esforço, ou um estresse muito grande, ou ele já é um hipertenso e deixou de tomar a medicação que tem que tomar, ou um diabético, obeso, sedentário, ele vai ter uma dor. É uma dor bastante característica, essa dor do infarto. Não é uma dor qualquer, é uma dor precordial, com irradiação. No peito ou na boca do estômago, Dr.? No peito, tem vários, vários tipos de sintoma. Então, um infarto no peito, desencadeado por aquilo que eu falei, esforço, que irradia para o braço. Tem alguns casos de infarto que era a boca do estômago, porque está pegando a coronária direita. E sempre irradia para o braço esquerdo? Braço esquerdo, sempre. Sempre. Braço direito, não. E essa dor não é uma dorzinha, então? É uma dor muito forte. Vamos dizer assim, o homem nunca teve parto. Então, é uma dor de parto, é uma dor de dente, é uma dor de cólica renal a mais. Então, tem que tomar cuidado. Se ela vier desencadeada por esforço, ou frio, vier associada à sodorese, à ânsia de vômito, pode procurar o pronto-socorro. Ou seja, se for de madrugada, então vai embora. Então, corre, né? Mas ela pode acontecer, por exemplo, no caso, a pessoa não tem essa irradiação pelo braço, no braço, mas tem muita dor no peito, ou não, ou sempre tem a dor no peito e a irradiação para o braço. A maioria é essa. A maioria. Mas, às vezes, é só dor no peito. Só dor no peito e a pessoa, às vezes, não, ah, isso não é nada, vai passar, eu estou arrotando, eu estou com essa de vômito, mas você olha para ele, ele está pálido, ele está suando. São várias características, além da dor, além da irradiação da dor, desencadeada sempre por alguma coisa. Esforço, frio, pressão alta. Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer até ela chegar no hospital, doutor? Que vá melhorar? Pode. Primeiro, procura o hospital. A segunda, se tiver aspirina em casa, pega duas ou três aspirina infantil e vai mastigando. Isso ajuda mesmo? Ajuda, porque o infarto é porque existe uma obstrução naquela artéria e, por algum motivo, formou-se um trombo em cima daquela obstrução. E um trombo é plaqueta. Então, a aspirina pode dissolver essa plaqueta, o ácido salicílico, pode. Mas é hospital, não dá para ficar aspirina. Eu acredito que as pessoas que estejam nos assistindo agora no inverno, além de se agasalhar melhor e tomar a medicação, vai comprar bastante aspirina, quem não tiver em casa, né? Um detalhe, aspirina não é o... Sim. Cuidado com aspirina, é o que dá dor no estômago. Se ele já tem uma gastrite, já tem uma úlcera, não é para tomar aspirina. Que daí nós saímos de uma dor de infarto por uma dor de gastrite e exacerbamos uma úlcera. Olha só. Não é para tomar. Se tomar aspirina, eu tenho que tomar uma aspirina infantil, uma, duas ou três. Nada de pegar a aspirina de 500 miligramas e tomar quatro delas. Sim. Tudo certinho, tudo dosado, né? Bom, para prevenir o infarto, doutor, é possível isso? Sim, essa é a nossa deixa. Primeiro, é sedentário, vai caminhar 30 minutos por dia. Academia, não, não precisa. Vai caminhar 30 minutos, de segunda a sábado. Como cardiologista, é uma pergunta, a caminhada é muito boa. E a corrida? Para quem? É boa a corrida, mas para quem? Quem vai correr? Espera aí, paciente idoso vai correr? Não vai correr. Hoje, eu recebi um paciente de 96 anos que ele queria fazer uma esteira. O senhor não está conseguindo caminhar? Como é que eu vou fazer uma esteira no senhor? Então, caminhar é bom, que não precisa de nada, apenas um tênis de salto. Não pode ser tênis careca, que a gente chama de quédis. A segunda coisa, cuidar do peso. É importante, nós tomamos uma epidemia muito maior do que as outras que a gente tem. Cuidar da pressão, precisa tomar o remédio na hora certa, na quantidade certa. Cuidado com as inércias, tanto do médico quanto do paciente. Ah, não vou tomar hoje, vou tomar amanhã, vou tomar a cada dois dias. Não, foi prescrito. Cuidar do açúcar, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol. Como que cuida do açúcar, do colesterol e da pressão? Dieta. Menos sal, menos açúcar, menos gordura. Ou seja, tem que cuidar da alimentação, né? O sono também sempre muito bem-vindo, né, doutor? Doutor Celso, de várias coisas, vários fatores que podem prevenir o infarto, o cigarro, esse... Abolir. É um vilão. Vilão. Esquecemos de falar de todos os fatores de risco, esse é um deles, um dos maiores. É zero. Não tem negócio com a gente. A gente conversou até um pouquinho antes de iniciarmos a gravação e o senhor falou que o senhor... Os médicos, né, tiram o paciente daquela crise e tal. E qual é a primeira pergunta que ele faz para o senhor? Não, doutor, que dia que eu posso voltar a fumar? Nunca. E acabou. Esquece isso aí. Porque ele vai provocar mais outro infarto. Nossa. Ele vai aumentar o risco. Fora a medicação toda. Ah, eu estou fazendo tudo, estou fazendo dieta, estou fazendo tudo. Eu não posso... Fumar? Fumar, não. Não pode. A cerveja, uma. O taça de vinho, uma. Mas bebida destilada, zero. Bom, há muitos anos atrás nós falamos sobre o infarto nas segundas-feiras. Os infartos acontecem mais nas segundas-feiras. Isso continua? É verdade? É real? E por quê? É verdade. Porque o que a gente faz sexta, sábado e domingo? Churrasco. Churrasco. Happy hour. Happy hour. Gordura, sal. O que mais? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. E isso daí, ah, eu não tenho nada, vai, vai. A família, é festa, é festa, é festa. Chega no domingo à noite, dor no peito, dor no peito. Segunda-feira, pronto-socorro. Que, na verdade, o problema não são as festas dos finais de semana, mas talvez o exagero, né? Muito. Muito exagero. Ah, não vai fazer mal, não sei o quê. Vai fazer mal, porque é gordura demais, é sal demais, é uma mistura de comida e junto com a bebida que eles não têm noção do quanto faz mal, né? Então, gente, deixa o senhor um recado, né? Para que as pessoas comecem a se cuidar, tudo que deve ser feito, principalmente agora no inverno, que é uma época que tem que tomar cuidado, né? Aos nossos queridos pacientes idosos, se agasalhem. Aos nossos pacientes cardiopatas, tome o remédio na hora certa. Aos nossos não pacientes, faça uma prevenção, procure fazer um check-up. Muito obrigada pela sua participação, adorei conhecê-lo e conto com o senhor mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço o convite e estou à disposição.